Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Estamos aqui com o seu Adão Beretta Seu Adão Beretta que fez 91 anos no final de 2017 Outubro 17 de outubro, seu Adão Beretta fez Ele é de 1927, ele fez 91 anos Agora em 2017, 17 de outubro Ele é de 1927, gente E está aqui na casa dele, na Praça Nita Costa Aqui é Rua Monsueto Zucarato Rua Monsueto Zucarato Número 28 Eu vim visitá-lo aqui na casa dele, é fácil visitar, está vendo? Número 28, Rua Monsueto Zucarato, quem quiser visitá-lo Rua Monsueto Zucarato, número 28, cooperado Ele está com 91 anos, está viúvo, né? Sua esposa é a Dona Iolanda, né? Iolanda, marido da Conceição Beres Dona Iolanda faleceu já tem muitos anos? Tem, já faleceu Isso aí pode parar? Não tem problema não Aí, parar aí pode Pode, pode falar Não tem problema não Não, mas se não lembrar da data não precisa não Você está viúvo já há alguns anos, né? Ah, há alguns anos, já há alguns anos Ela morreu, ela morreu em, ela morreu em, eu estava com 74 anos Pois é, há alguns anos você está viúvo, mas está aqui com o seu filho Mauro, né? O Mauro é meu filho, cuida de mim E o senhor, hoje o senhor não anda normalmente assim? O senhor tem que andar com a cadeira de rodas, né? Cadeira de rodas Tem que andar com a cadeira de rodas O meu filho Mauro Bereta, é ele que cuida aqui do senhor Que bom E o senhor está com a cara boa, está com a mente boa também, está lembrando das coisas O senhor nasceu, lembro do dia, do local de nascimento O senhor nasceu em que lugar? Eu nasci em Itapina Itapina, distrito de Itapina Itapina é perto de Baixo Guandu É, mas pertence à Ecolatina É, lá em Itapina, em 1927, né? Que o senhor nasceu Lá o senhor fazia o que lá em Itapina? Quando o senhor já era adulto Criança o senhor não fazia nada, né? Mas quando o senhor ficou adulto o senhor fazia o que? Lá eu vim, 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 crescendo e foi, o papai mudou, né? Qual o nome do papai do senhor e da mamãe? José Bereta José Bereta, o pai e a mãe Tereza Soares Oliveira Vocês moraram em Itapina, ali na sede mesmo, onde passava o trem? Não, não Ah, mais para o interior Morava na colônia, morava na fazenda do Sabino Vasconcelos Ah, Sabino Vasconcelos, parente do doutor Pergentino, será? Sim, sim Porque o doutor Pergentino é Vasconcelos Morava na fazenda do Zidoro Binda Ah, Zidoro Binda, conheço Zidoro Binda, quer dizer, conheço o filho, né? Porque o velho Zidoro já faleceu Mas ele tem um filho também chamado Zidoro Você sabia, né? É, Zidoro É o Dorinho Pois é Ah, você morou lá também, então? Morava Aí depois... Ali eu morava, não sabia, não estava com... Ah, foi três, quatro, cinco anos, eu nasci ali Ah, você nasceu na região, e veio para Colatina, né? Depois... Eu daí com os pais de tempo, papai veio para Colatina Aqui no primeiro lugar que vocês moraram foi onde? Foi no primeiro lugar Na favela Foi ali no Perpétuo Socorro, aqui no Operário É, favela Não, que ele tem para a favela ou não Era no primeiro no Perpétuo Socorro, depois só veio para o Operário, né? É, o Perpétuo Socorro Depois eu ia de lá, na época do governo do... Do prefeito? Do prefeito Binda, onde é o... Inório e Fraga, Dirubinda É, o Dirubinda é por pouco tempo É, mas o senhor veio para a região aqui? Ah, a região veio, ah, na região Nossa região central, da cidade, aqui da cidade? Ah, quando eu fui para a cidade, foi em 1950 E... não... O senhor casou aqui? Em 1950, casei Casou aqui? Casei aqui na... Em 1950 o senhor falou que o senhor casou? Em 1917, de outubro, em 1950, nem não casei Não se casei na igreja não Ah, não se casei na... Não se chamar aquela... Trá da igreja Não se chamar aquela igreja Vicente de Paula Ah, sociedade, São Vicente de Paula Eu casei ali, e a igreja tinha caído Ah, não foi na época que a igreja caiu Não quase que eu, eu não estava não na igreja Eu não estava, não, na igreja Mas eu estava, casei na igreja Depois saiu, a igreja caiu Houve um problema na igreja antiga, né? É, caiu Logo depois que terminou a missa, me parece que ela caiu, né? É, caiu Desmoronou Então eu me casei já 1950 então Você tinha quantos anos de idade? Deixa eu ver, vou calcular 23 anos Sua esposa tinha 18 Aí vocês Eram quantos irmãos? O senhor, tinha o João, né? João Beleta É irmão Senhor, Adão, João Está começando de casa Eu estou começando de estirar É Adão É Eva que morreu Ah, tinha Eva também Olinda Bereta Olinda Bereta O João Chico Ah, tem o Chico Alcides, que era conhecido como Chico Ele morreu agora em São Paulo Ah, ele estava em São Paulo, né? Estava Era conhecido como Chico, né? É, tinha conhecido como Chico E o João Beleta E o João era barbeiro, né? João era barbeiro Ele tinha uma barbearia Perto ali da Livraria Brasil Da Antiga Livraria Brasil E o senhor não quis ser barbeiro, não? O senhor não quis ser barbeiro, não? Ah, não, eu quis ser pedreiro É, pedreiro É, aí o senhor casou-se em 1950 1950 Teve quantos filhos, senhor? Seis Seis filhos Não, cinco Cinco? É Vamos ver se o senhor lembra do nome dos filhos Não, pra ver se a mente do senhor está boa Não, se não lembrar não tem problema Meu primeiro filho foi Foi Meu primeiro filho é Maria das Graças Bereta Ah, Maria das Graças Casado com Mário Roberto Salles Aham Maria das Graças Maria das Graças Depois de Maria das Graças Veio Maurício Maurício Morreu também já Já falecido Depois do Maurício Filho, né? Aham Depois do Maurício O Maurício É, Maurício Depois do Maurício O Mauro O Mauro Depois do Mauro Marluccio Ah, Marluccio Ela ficou dois Já lembra? Marluccio Marluccio Mariluccio É, Mariluccio Ela é falecida É, falecida também Ah é, tem tempo Já morreu já o Maurício E a Mariluccio Mariluccio Aí tem o Mauro Maurício, né? É É isso E aí por uns tempos também O senhor foi apontador De jogo de bicho Ah, trabalhei Trabalhou ali Perto da catedral, né? Eu trabalhei 17 anos Fazer jogo de bicho É, eu já passei lá Algumas vezes Jogo de bicho Com o senhor Muitos anos Ah, eu tinha um negócio Vou te falar agora Tinha um negócio De jogo de bicho Que eu era bem Você sonhava muito Pra dar palpite Pra os outros Fazia muito Fui preso A mesma vez É Antigamente Às vezes aconteceu Mas soltava logo depois Soltava porque Eu tava fazendo jogo de bicho Aí chegou a polícia Eu me prendei Aí eu fui Cheguei lá Me levar lá Acabou com o dinário Aí o advogado A manga Montava advogado Aí quando eu cheguei lá O juiz falou Você não pode Fazer mais jogo de bicho Não Porque agora Pelo enquanto Não há nada com você Não Mas depois Aí eu falei Eu falei com ele mesmo Doutor Enquanto existe resultado De bicho De coratina Eu faço jogo Falei com o doutor Porque o meu ganho Não dá Então eu fazendo O jogo Depois você faz O jogo Fácil Eu faço jogo Bom mesmo Eu ganho Eu ganho Dois salários a mais Que eu ganho É isso aí que ajudava Na renda Eu fiz uma matemática Aí Uma matemática Que a vestuja é Ana Arrequeta Bum é Caetano Roda e Barboleta Cabas Catou chama Paulo Cabas chama Sofia Carneiro chama João E o Camelo De Jeremias Cobra chama Tereza Coelho Vicente Cavalo Anselmo Elefante Que elemente Galo chama Pereira O Galo chama Galdinho O Jacaré chama Pedro Peleão Severino Macaco chama Lizeu Porco chama Chico Pavão Antônio Peru Peru é Peru é As vezes esquece mesmo Se está com 90 anos Peru Pavão Peru Bom Ah então Touro Touro era Galvão Chega e Luzia Urso José Viado Matias E o E a vaca Juliana É interessante Isso aí eu não sabia Não é interessante Pois é Ah O Peru Ludovico Ludovico Pois é Então eu fazendo aqui É O senhor explicou pra ele Que aquilo era uma renda Aquilo era uma renda Para o senhor sobreviver Eu falei com ele Isso aí doutor Isso aí doutor Vem gente Porque eu quero jogar Ô Pereira Como é que vai Como é rapaz Vai indo bem Vai Sonhou Sonhei 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 com Antônio Rapaz Joga no pavão Porra Pavão Sonhou com Antônio Joga no pavão Joga no pavão Não vou dizer você Que vai dar pavão Mas a minha matemática Antônio é pavão Sonhou com Ludovico Joga no Peru Joga no Peru Sonhei com a cobra Jogo na Tereza Joga, joga Sonhei com a Tereza Com a Tereza Joga na cobra Sonhei com a Ana Jogo no Rabistruz Sonhei com o Riqueta Com a Com a Com a Aiga Riqueta Entendeu? Então eu fazia aquilo ali E o doutor E ele acabou entendendo Ele falou que eu ganhava bem Ele falou que eu ganhava bem Ele falou que eu ganhava bem Ele falou que eu ganhou Deixa eu parar Só se não houver resultado Eu divido com ele mesmo Com o juiz Então Aí eu voltei Aí eu ajeitava por aí E vinha o resultado Pegava o resultado de Vitória Mas eu não O Que menino Ai meu Deus Seu auxiliar lá Seu ajudante Meu banqueiro É É Mas eu não preciso não Deixa Tu não vai lembrar mesmo Quando meu banqueiro Ah meu banqueiro Era Era Ficou na Tazã Ele ajeitava por aí Daí Ia na estação Na estação Ajeitava Pegava o resultado de trás Eu comecei a fazer o jogo de vida Eu carregava a polícia Eu queria pegar Aí a polícia Vem pegar Já não veio nem polícia De coratina Não veio a polícia De Vitória Aconteceu Aí me prenderam Aí eu Entrou o advogado Aí o advogado Chegou E falou Ó Aí eu digo Igualmente Você vai pagar Uma cesta base Eu falei É Você vai pagar Aí eu comecei a pagar Eu não Quem pagava Uma cesta base Era Mais um salário Quem pagava Era a banca Seu não tinha responsabilidade Responsabilidade Não era de cível Sabemos isso Eu tenho papel Eu pagava o juiz Que eu vou mostrar Aqui Mas aí A partir de 2000 Quanto senhor parou 2008 Aí senhor parou Você não aguentou Mais se movimentar Não é isso Você não conseguia Mais andar É 2005 2006 2008 Aí eu riei Ficou Só acamado Só Comecei a botar sangue Vai indo Doindo E hoje o senhor está tomando remédios E fica só aqui na cama Aqui é a cadeira do senhor A cadeira de rodas Aqui A cadeira de rodas O senhor só anda com o Mauro Aqui no caso Se eu precisar sair Ele tem que levar o senhor Na cadeira de rodas Só as mãos aqui O braço aqui que eu estou bom Eu estou bom Eu estou com as mãos do beijo Aí o senhor toma as vitaminas A vitamina é abaixo Eu tomo abaixo uns 15 Tanto de remédio Mas mais da metade do remédio eu compro Não consegue pelo SUS né Pelo governo Chega lá O médico me dá receita Chega lá no SUS Não tem A farmácia do SUS Não dá o remédio É mais difícil Só tem agora Agora apareceu Agora o catupril E esse Sopato Mas tem um aí Que só tem que comprar É Só tem que comprar É Que eu compro Eu compro É esse aqui Que é bom Pra 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 Desama de barriga Floremicina 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 Esse aqui é bom É pro estômago né É pro estômago Isso aqui é Complexo B Ah Complexo B é vitamina É Complexo B é vitamina Isso aí eu consegui Quando eu compro E o resto É pressão alta Só não tem não Pressão É 7, 11 Ah, 11 É de criança 11 por 8, 12 por 8 Essa semana agora estava 11 por 7 Tá boa, ótimo E o médico, tem médico aqui do bairro Que passa aqui, agente de saúde Tem doutor que vem aqui Doutor Juan Doutor Juan Ele é cubano Passa aqui de vez em quando Quando precisa Mas tem agente de saúde As meninas que passam Tem um menino também que anota 10 O rapaz que passa Que bom É bom que ajuda a ver se o senhor está tomando O remédio, se está direitinho Como é que está a pressão Do senhor, o remédio Rapaz, o chefe Aqui Não precisa lembrar A gente sabe que Opa, que bom É bom Quer dizer que o senhor está com 91 anos 91 Fez agora em outubro 2017 Está lembrando direitinho Do 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 De cabeça A mente está boa A mente está boa Eu lembro Eu lembro o troço Você me perguntar Quando estava com 5 para 6 anos Eu lembro 5 para 6 anos Que acontecia em casa Com a mãe Batista Tempo antigo Tempo antigo E agora Isso vai caminhando Para os 92 anos Agora em 2018 Vamos caminhando Vamos caminhando Mas o senhor está bem Eu gostei de visitar o senhor O senhor Adão Bereta Eu queria lembrar o nome do rapaz O chefe aqui Da saúde Eu realmente Eu não lembro também O Mauro Como é que chama o senhor? O amigo que vem aqui O Mauro é o filho dele O Candeia O Candeia Está aí Candeia O senhor Adão está lembrando de você Aqui Candeia Nota 10 Me dá muita atenção Que bom Eu venho duas TV Semana É o nosso amigo Candeia e o médico Doutor Juan Doutor Juan Pois é Vamos lá Isso é bom demais É cubano É cubano Não é bom É bom que a pessoa venha O médico É uma pessoa da saúde E o médico Porque E o médico Eu compro lá E meti o avô Agora 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 ele me deu 6 meses Agora eu me deu 6 meses É doutor Marcelo Lá de Vitória Isso aí Doutor Marcelo Juan É bom O importante é que o senhor está se tratando Está se consultando É quase qual o nome disso aqui Mas é doutor Marcelo Luan E o nome do senhor Beretta É nome de uma arma De um revólver O pessoal não brincava muito Com o senhor por causa disso Não O pessoal não brincava muito Com o senhor por causa disso É brincadeira Não Pode falar É bom Mas eu gostei de visitar o senhor Eu vou visitar mais vezes o senhor Tá bom Alguma coisa aí Eu sei que eu faço Eu tenho muita coisa que eu estou ali Não Outro dia a gente pode fazer outra gravação O senhor lembra Pode falar É bom para os mais jovens verem Que o senhor está com 91 anos Mas a mente está tranquila A mente está boa Meu pai morreu lá Eu Infelicidade Seu pai morreu de novo Menos de 50 anos 47 anos O senhor me contou Bebia aquela água Maluca E deu um visão de barriga nele Leu para a vitória Morreu no cabo Chegou lá e enterrado De qualquer maneira Meu pai também morreu novo Morreu de 51, 52 anos Morreu de qualquer maneira Mas foi um prazer Senhor Adão Conversar com o senhor Parabéns pelos 91 anos Que o senhor fez agora em outubro Mas foi tarde do José Carneiro Mataram o povo do José Carneiro Nem sei porquê Mas nós vamos voltar Qualquer dia para visitar o senhor de novo A gente faz outra gravação Tá bem Tá bom Tá bem Um abraço Muito obrigado Felicidade para o senhor É o nosso amigo Eu vou ali falar com o Mauro também Só para despedir A consciência dele está muito boa Não é Mauro? O Mauro é o filho dele Só para o pessoal ver O Mauro é que cuida dele Ele falou lá Que você que cuida dele Tranquilo Você está com quantos anos Mauro? Eu estou com 59 Eu estou com 61 Então nós estamos pertinho Estou pertinho Mas está bacana Que a consciência dele está boa Então outro dia Que ele quis lembrar De alguma coisa a mais Que ele quiser falar Você me chama Fala Papai quer falar mais um pouquinho As histórias que ele lembrou Aí se você pudesse Anota Obrigado Então Feliz 2018 para vocês Falou Mauro Então estivemos aqui Visitando o senhor Adão Bereta E o Mauro Bereta Na casa deles O senhor Adão está Se recuperando Obrigado por enquanto De nada O senhor Adão Está lá na janelinha ali E é importante a gente visitar os amigos Principalmente quando eles estão enfermos Para você do blog Repórter Paulo Maciel .blogspot.com Facebook .com Barra Paulo Maciel Da Rádio A paz De Cristo Jesus Para todos nós Para o senhor Adão Bereta Mauro Todas as famílias Todos vocês que acompanham Nossos vídeos Shalom A paz em hebraico Deus abençoar A paz em hebraico .com .com